Nas primeiras memórias que tenho de mim mesma, já era uma criança feliz. Não podia brincar muito na rua, mas isso também não me aborrecia. Sempre gostei de estar mais no meu mundo a fazer aquilo que até hoje me fascina. Pintar. Nasceu comigo a paixão pela vibração das cores, pela beleza feminina e pelas borboletas que sentia no estômago ao colocar todos os meus pensamentos e emoções no papel. Os médicos prepararam os meus pais para o pior e ouvi-los a chorar muitas vezes, mas não me lembro nunca de ouvir a palavra desistir, embora tenha percebido anos depois que foram tempos verdadeiramente difíceis para eles. Eu só conseguia sentir esperança, cor, alegria e coragem. E hoje sei que é disso que se faz o amor. Nesses tempos, tive sempre dois caminhos. Viver a doença ou viver o meu amor pelas artes. E sabem? A minha casa nunca deixou de parecer uma galeria. Quando estiveres triste, desenha as coisas que mais gostas, dizia-me a minha mãe. Foram poucos os momentos que me lembro de estar triste. Mas lembro-me de ter muitos desenhos das minhas coisas favoritas. Hoje, 20 anos depois, percebi que a minha coisa favorita sempre foi... Acreditar. Música 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 Legenda Adriana Zanotto